Como foi seu ciclo? Caralho! Tem que fechar essa porta. Olha, o olho chegou enchendo d'água. Puta que pariu. Como foi seu ciclo com insulina? Não foi, tá sendo. Aliás, eu tô tentando, porque meu Deus do céu, é só eu começar um protocolo brabo que acontece de tudo pra poder me tirar da porra do foco. É virose, que faz se cagar tudo. Daqui a pouco é a garganta que inflama, dá febre, não consegue comer. É tudo de ruim, maluco, pra tentar me tirar do foco. Então, já tava com cento e poucos quilos. Tô com cem quilos. Já perdi tudo. Então, essa semana eu vou tentar voltar pro foco. Mas sempre que eu tô alinhado o resultado é magnífico. O foda é conseguir ficar bem. Dá continuidade.